Doutor Augusto Neto é o coordenador do projeto Telemedicina aqui na cidade de São José da Lagoa Tapada. Doutor, um marco, inclusive, para a Paraíba, o senhor coordenando justamente aqui na gestão de Cláudio Antônio. Com certeza, é um marco para toda a Paraíba, primeira cidade da Paraíba e do Brasil somos a quinta atendida por esse sistema de PA digital disponível sete dias por semana, 24 horas por dia. Agora a população não vai precisar mais se deslocar para o hospital regional, por exemplo, se não for casos emergenciais, realmente. Ela vai poder vir aqui, a população, tanto criança como adulto, aqui no nosso PA digital, que está funcionando todos os dias, e fazer o seu atendimento, sair com sua receita, com seu atestado, caso necessário. Também teremos as especialidades médicas, as mais diversas especialidades, otorrino, estamos com o psiquiatra atendendo hoje também. Então, assim, é um marco. Aqui hoje estamos falando de algo, um marco para a cidade de São José e para toda a Paraíba. São José saiu como pioneira. Meus parabéns à Secretaria de Saúde, ao Prefeito Coloral. A população de São José tem muito a ganhar com essa nossa iniciativa. Doutor Augusto, quais são os estados que já têm implantado esse sistema? Olha, tem casos desse sistema no Rio Grande do Sul, temos no interior de São Paulo e um estado do Nordeste, que é a Bahia. Só tem um caso na Bahia. Nós somos o segundo do Nordeste. Com relação às consultas, o paciente fica lá em um prontuário, que poderá ter acesso novamente quando ele voltar, o médico já saber qual foi a conversa anterior, para um acompanhamento inteiro? Com certeza. No programa, fica salvo todo o prontuário do paciente. Quando o paciente vem para uma nova consulta, ele vê aquele histórico, as medicações que ele toma, a equipe de enfermagem consegue colocar no sistema pressão, glicemia e uma série de dados referentes à saúde desse paciente. O médico, sim, consegue ter acesso e acompanhar todo o processo do tratamento desse paciente através do prontuário eletrônico. Então, a partir de agora, São José da Laca Tapada entra na história, porque é um serviço que não tem mais como, digamos, voltar atrás com toda uma tecnologia que a profissão da medicina hoje está tendo. Com certeza, com certeza. Hoje é um marco para a cidade, é algo que só vai evoluir cada vez mais. A população tem especialistas e médico emergencista 24 horas à disposição de todos aqui de São José.